Mais um vídeo aqui pelo canal Júnior Naturezando. Espero que você goste e é isso, bora para o vídeo. Para quem não conhece, esta é a flor da Orbea varegata. Muitas vezes esta planta é confundida com o cacto, devido a sua aparência, mas na verdade é uma suculenta que é originária da África do Sul. Uma curiosidade em relação às suas flores é que são fedidas as flores das plantas deste grupo realmente exalam um cheirinho de carniça no ar, que é para atrair polinizadores locais como as moscas. Num ambiente desértico é muito mais fácil atrair moscas do que abelhas ou borboletas. Então realmente elas dependem deste cheirinho de carniça para atraírem estes insetos que são enganados pela planta, achando que a planta, que é a flor no caso, é um bicho morto e vão lá de flor em flor e realizam a polinização. Existe uma outra planta deste grupo, que é muito comum entre colecionadores, que é aquela flor grandona, que é da estapeira irsulta ou grande flora, só que aquela junta larvas e para quem não gosta de larvas, está aí uma excelente opção, a Orbea varegata. Então é isso pessoal, está aí o registro da Orbea varegata e vamos agora ver outras plantas muito bonitas. Está aí uma planta que eu gosto bastante e que apesar da aparência não é um cacto, é uma eufórbia, mais especificamente da espécie eufórbia globosa. E resumidamente podemos dizer que a principal diferença, o que vai diferenciar uma eufórbia de um cacto é a presença de um látex, que inclusive é tóxico. Por exemplo, se a gente remove um brotinho desses para estar replantando, ou sem querer a gente acaba machucando uma partezinha da planta, ela automaticamente libera uma seiva branca, tipo de um leite mesmo, como qualquer eufórbia. Já os cactos não têm esta seiva, não têm esse látex. Essa planta, segundo o que eu pesquisei, na natureza ela já corre risco de extinção. Se não fossem as reservas ambientais, talvez ela já não existisse mais no seu habitat natural. Na mão de pessoas que cultivam, no comércio de plantas, ela é até relativamente comum. Uma planta muito exótica e que para quem gosta de cactos e suculentas, vale realmente a pena ter um exemplar. Uma outra espécie de suculento que eu também acho bonita é essa daí, Echeveria cetosa. É uma planta originária das áreas desérticas do México. Elas são comuns na região de Puebla. E o que diferencia essa espécie, o que deixa ela diferentona, é a superfície de suas folhas, que são recobertas por um tipo de pelinhos, dando esse aspecto todo diferentão. E a cor também, elas são assim, levemente azuladas. Um cacto bem diferentão também, né? Me parece que é um cultivar, não tenho certeza. É originário do México, né? É a Opuntia zebrina forma reticulata. Se repararem, ela já está dando brotinhos. O nome popular é Cacto Cobra, devido à aparência, né? Parece que ela tem escamas na superfície. Uma planta realmente bem diferentona, muito interessante. Mamilaria plumosa. Quando eu comprei, até fiquei em dúvidas. Pois eu achei diferente do outro exemplar que eu tenho, que eu estarei mostrando daqui a pouco para vocês verem, né? O formato dos espinhos, tudo bem, é igual, né? O que já me indicou que provavelmente era uma plumosa. Tanto que, se repararem, os espinhos realmente parecem pequenas plumas, né? O nome popular é Cacto Pluma. Só que eu achei esse exemplar com os espinhos mais espaçados, entre um e outro. Dando para ver até um pouco da parte verde do cacto, né? Daí, como eu sou curioso, fui pesquisar na internet e descobri o seguinte, pessoal. Se esta planta é cultivada num local onde não tenha muito sol, ela acaba ficando com os espinhos mais espaçados, né? E se cultivar a sol pleno, os espinhos ficam bem juntinhos e ela fica totalmente branquinha. A seguir, vocês estarão vendo um outro exemplar que é cultivado a sol pleno. Esse aqui já está mudando um pouco. Já fazem uns 15 dias que eu comprei, né? E eu estou deixando já no sol. Aos poucos, estou aclimatando, né? Pois é uma planta que já certamente veio de estufa, que ficou um tempo no mercado, né? Então, ela não está... Agora que ela está se acostumando ao sol. Mas já dá para notar uma pequena diferença nos espinhos. Como eu disse, aqui um exemplar cultivado a sol pleno. Os espinhos ficam bem unidos, bem juntinhos mesmo, deixando o cacto totalmente branco. Olhem só que planta mais exótica, mais diferentona. A mamilaria plumosa é originária do norte do México e apresenta uma florada bem simples, bem singela. Flores pequeninas, cor de creme. Mas a beleza mesmo está na planta em si, né? Olhem só que coisa mais diferente de cacto. Mamilaria plumosa ou cacto pluma. Olhem só que coisa mais diferente de cacto. Aqui, lado a lado, para vocês verem, né? Dá para ver legal aí as diferenças, né? O primeiro é totalmente branco, sol pleno. Já o segundo, provavelmente, foi cultivado no local onde não tivesse tanto sol. Uma estufa, sei lá eu... Os espinhos mais espaçados. Aí, um outro cacto, que eu considero que tem uma forma bem legal, bem diferente, bem exótica, né? É esse cleistocactus, forma cristata. Também conhecido como rabo de sereia. A parte cristata, essa é mais larga, obviamente, né? E a outra parte, que parece um dedo, é a parte do cacto de aparência normal, sem estar cristata, né? Mais um cacto bem diferentão, bem exótico, que é a mamilaria leptacanta. Como a maioria das mamilárias é originária do México, o que torna essa planta diferentona são seus espinhos. Múltiplos espinhos longos, com as pontinhas reviradas ainda, como se fossem anzóis. Deem um zoom, para vocês verem melhor aí os espinhos, para manusear esse cacto, só com luva de borracha mesmo, se não, impossível. Em compensação, a florada dessa espécie é muito bonita. Flores cor-de-rosa, pequenas, mas muito atrativas. Surgem entre o final do inverno e primavera. E é uma florada intensa. O cacto fica como se fosse coroado por várias florzinhas cor-de-rosa. Muito show! Já este aí é o maior exemplar que eu tenho, de Gimino Calicium Mihanovic Farma Varegata. Ele é bem bonitão, ele tem um padrão bem exótico, e ele está lotado dessas brotações laterais, desses bebezinhos que vão se formando. Um outro cacto que eu considero fantástico é esse Gimino Calicium Horst. Reparem o formato dos espinhos, realmente dão um charme, um diferencial, traz um diferencial, né, a esta espécie. Isso eu comprei recentemente, lá do cactário JD, deve estar dando uns dois meses. E pelo visto, o desenvolvimento dele é lento, né, porque até agora, em dois meses, eu não vi crescer nem nada. mas uma planta realmente muito especial, muito bonita, muito diferente. Essa mamilaria aqui, apesar de comum, eu acho ela espetacular, pessoal. É a mamilaria Toluca. O que eu acho legal nela são esses tricomas brancos, né, que dão um efeito muito atrativo. Parecem tufinhos de algodão. Aqui dá para vocês verem com mais detalhes, né. Muitas mamilárias produzem esses tufos de algodão, vamos dizer assim, né. Principalmente na época da florada. Então, se você vê que sua mamilária está ficando bem branquinha, revestida por essa penuge, por esse algodãozinho, né, é sinal que vem flor. Normalmente, os botões surgem dentre esses tufos, né. Claro, não vamos generalizar, mas de muitas espécies de mamilárias, sim. Chegando ao final de mais um vídeo, aproveitar para mostrar para vocês esses limões, pessoal. Quem conhece aí o limão cravo ou limão do capeto, como é conhecido, dentre tantos nomes populares, né. Ele é extremamente aromático e conforme vai ficando mais maduro, mais cor de laranja ele vai ficando. As pessoas normalmente valorizam demais o que é de fora, né. Tipo o limão siciliano, ah, é o melhor limão que tem e tal. É um ótimo limão, obviamente, né, mas isso aqui não fica atrás, hein, pessoal. Talvez até mais aromático, quer dizer, certamente mais aromático, né. É um limão caipiro, é um limão muito comum, né. Rústico. Muito bom para temperar uma salada, bom para tudo, para uma limonada. E aqui eles ficam assim, pessoal. Eles ficam meio cascudinhos, né. Eu não sei se é algum ferrugem, alguma coisa. Eu desconfio que seja ferrugem, né. Assim, não influencia no sabor, no sumo, tá. Se a gente corta e tem bastante sumo, não fica seco, mas ele fica feio, né. Ele fica bem feinho. Por hoje é isso, galera. Espero que você aí tenha gostado do vídeo. E peço para que se você gostou e não for inscrito, se inscreva no meu canal para mais conteúdos sobre natureza. Muito obrigado e até o próximo vídeo.